Um bom dia para todos. Eu queria estar aí presente ao vivo, mas estou sendo impedido por uma questão de logística e de no deslocamento. Eu tinha uma janela forte de escala entre um voo e o outro e essa janela se fechou por causa de um processo climático aqui em Dallas, que tem ali umas tempestades que estão passando por cima do aeroporto e fecharam. Com isso, estou deixando um vídeo aqui com, pelo menos, uma posição ou contribuição para o debate dos meus colegas, que vão estar falando sobre exatamente o que são os movimentos que a gente percebe no pós-pandemia. E aí, estou entrando direto no assunto. Primeiro, me apresentando, Robert Jansen, vice-presidente de Relações Internacionais da SESP. A SESP é a principal e mais antiga entidade empresarial do setor de tecnologia no Brasil. Representa o Brasil na confederação da UIRSA, que é o organismo internacional, na realidade global. E o que eu queria deixar como contribuição para todos que estão nos ouvindo agora, é muito... Primeiro, a gente não conseguiu não deixar de dar aquele nosso tempero brasileiro quando bateu o corona, e chamou-lhe de coroname. E por que nós chamamos-lhe de coroname? Porque, quando o corona bateu, já existia um tsunami invisível e insilencioso acontecendo, chamada transformação digital. E, quando o corona bateu, ele fez o quê? Acelerou esse processo. Então, até numa analogia, quando a gente procura olhar na história, quais foram aqueles grandes movimentos reconhecidos como um grande período de inovação, muita gente se remete à Revolução Industrial. E ela, quando você vai ver, aconteceu de 1760 a 1840. Mas esse reconhecimento como sendo realmente um período extremamente inovador, só aconteceu quatro décadas depois. E eu trago esse tema justamente para dizer o seguinte, nós não estamos sendo transformados digitalmente, nós já fomos. e o coroname nos ajudou a isso, a fazer isso. Então, sem dúvida nenhuma, a realidade que nós vamos enfrentar, e, na realidade, são desafios novos que todos vamos ter, em função desse momento que ainda não está totalmente definido, porque as coisas estão em movimento, estão se encaixando, as famas estão no gerúndio, e, consequentemente, a gente tem que estar com o bate-pronto muito calibrado para poder reagir a esses grandes movimentos repentinos que acontecem no mercado, justamente por não ter aí um novo modelo que tenha sido consagrado. Se for ver, nós estamos ainda dentro do processo da pandemia, podemos dizer que passou, então, é como se fossem aquelas marolas, quando a pedra bate no espelho d'água, nós chamamos de ripple effects, então, nós estamos na primeira marola, tem muitas marolas para bater ainda, que a gente não sabe como é que elas vão bater. Mas o lado aqui, especificamente falando da saúde, certamente tem um impacto enorme, e isso gerou a adoção das tecnologias que já estavam aí disponíveis, e agora também, inclusive, desenvolvendo novas. Eu estou aqui, inclusive, em San Antônio, agora, no Texas, queremos sair daqui com essa tempestade, chegando no Dallas, onde estou acompanhando a TUME, que é uma startup na qual nós estamos acelerando, e que participa de um programa de aceleração voltado para a área de saúde, especificamente, é o BioGlobal Accelerator da Velocity Texas, que é a nossa parceira, e é impressionante o quanto que esse segmento em específico está sendo acelerado pelo Coroname. E, certamente, é uma corrida de várias formas, onde você tem várias soluções surgindo, e uma coisa que é evidente, e que eu acho que vale agora para quem está nos ouvindo, entendo que é especialmente uma audiência de língua portuguesa, brasileiros, é que, olha, em qualquer cidade que existir no mundo, ela não pode mais não pensar de forma global, porque nós agora já somos verdadeiramente uma aldeia, todos conectados digitalmente, então, você vê que muita gente acabou conseguindo fazer algum tipo de conexão profissional, carreira, emprego, através do virtual, sem sair da sua cadeira, sem sair do seu quarto, de dormir. Então, essa realidade, o impacto dessa nova realidade, ainda tem muitas marolas para bater, mas uma delas, certamente, e eu digo que a gente tem dois valores que estão muito evidentes agora em todos os nossos radares, é saúde e tempo. E, dentro do contexto de saúde, vai favorecer bastante quem são os usuários, nós todos, como cidadãos, e precisando sempre estar acompanhando a nossa jornada de bem-estar, e ter agora os elementos, a tecnologia envolvida para facilitar esse processo, para dar mais inteligência na tomada de decisão, para ver mais precisão em tudo que é determinado como sendo encaminhamento. A TUME, por exemplo, ela faz o acompanhamento, justamente, do paciente oncológico, procurando dar melhor qualidade de vida durante o processo do tratamento, mas, ao mesmo tempo, entendendo como é que ela faz isso, resumir, numa redução significativa significativa dos custos de operação do paciente oncológico. Então, tem aí um ganha, 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 maravilhoso, porque agora a tecnologia nos habilita e tem essa plataforma enorme disponível para poder facilitar. Agora, como recado, e aí, nesse contexto que esse painel se propõe a discutir, que é a visão um pouco mais ampla e não tão regional, é que tem que se ter realmente uma visão global. E, se a gente for pensar, eu sou meio vira-lata, porque eu não nasci no Brasil, cheguei no Brasil com nove anos, fiz me high school aí, sou casado com mulher brasileira, família brasileira, e me sinto muito brasileiro. Mas eu tomo uma influência muito grande de multiculturales, e eu digo o seguinte, para o brasileiro, a gente tem que desenterrar o Nelson Rodrigues. para ele desde dizer a frase do complexo de vira-lata, porque hoje ser um vira-lata é a coisa melhor possível, porque somente um vira-lata consegue, sem perguntar qualquer coisa, pegar uma bola quadrada, botar a redonda no peito, rodando no chão. E, justamente, essa miscigenação que nós temos, ela tem aí um desaguar muito consistente do ponto de vista de resolução de problemas. E, quando a gente pensa na área da saúde, e o Brasil sendo da extensão continental que é, da diversidade que tem, ele acaba construindo uma rede que tem aí uma base muito forte para poder ser esse grande laboratório de soluções que tem vocação global. a turma que está aqui em São Antônio é a representação disso. Ela até, inclusive, mudou agora. Ela se chama turma e ponto global, porque ela acredita, ela hoje vê com consistência que ela tem essa capacidade de sair do Rio Grande do Sul e ser global automaticamente. Então, o que eu acho que começa, aí eu quero deixar como recado para todos, é a mindset da liderança que entende que essa visão agora não é mais específica na sua cidade, na sua região, no seu país. Nós somos uma aldeia e todos conectados de uma forma digital. Se a gente acha que eram seis graus de separação, eu acho que agora, depois do coroname, são três. Então, a gente tem que entender que agora a gente pensa de forma terráquea e não só de forma regional. Então, era esse recado que eu queria deixar. Eu sinto muito no poder aqui dar presente e bater nessas ideias com meus colegas que estão no painel e com a própria Cláudia Toledo. Agradeço enormemente o convite em nome da SESP e desejo a todos uma grande jornada seguindo com a programação que a Cláudia nos trouxe. Muito obrigado e até um dia. Um abraço. Obrigado.